O Anderley te mostrou a minha orquídea dali de trás? Não. Com flor que ele tirou o fato? Da flor? É. Não. Não? Ah, que linda, né? Aqui tá dando outra. Olha ali, Lu. É. Isso aqui é uma outra flor? Dessa mesmo. Dessa mesmo, né? É. Cadê a flor? 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 Amém. 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 Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Filipenses 4.13 Tudo posso naquele que me fortalece. Lembra-te do Senhor na hora do aperto, na hora da necessidade. Lembra-te do teu Deus. Em nome de Jesus, não se desfaleça diante da prova. Não se deixe levar pela aparente derrota na batalha, porque a vitória já é nossa. Nós já vencemos a guerra. No nome de Jesus Cristo. Lembra-te disto. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.